E aí galera do canal Acida a Mente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou falar sobre mais uma dúvida que costuma aparecer sobre o psicólogo ou sobre a atuação da psicologia. Ana, psicólogo acredita em Deus? Será que os psicólogos seguem alguma religião? Ou será que todos eles são ateus? Hoje a gente fala um pouco mais sobre isso. Meu nome é Ana Paula Brum, eu sou psicóloga e sobre essa questão da religião ou não religião dos psicólogos, como que funciona? Bem, essa é uma dúvida muito comum que aparece no canal e nas conversas informais do dia a dia porque a psicologia ela é uma ciência e a psicologia não necessariamente tem uma conexão com a religiosidade ou com os temas da existência de Deus ou da falta dele. E justamente por ser ciência, a psicologia, tem muita gente que acredita que o psicólogo ele deve ser ateu ou ele não pode acreditar em nenhuma espécie de Deus ou de uma intervenção religiosa na Terra justamente porque a nossa profissão está ligada a algo que pode ser estudado, pode ser comprovado justamente por ter bases científicas. E a grande resposta para isso é, tanto faz. O trabalho do psicólogo não está direcionado às crenças que ele tem como indivíduo. Na verdade, é mais importante saber se o paciente acredita ou não na intervenção divina, na intervenção de um ser superior na vida dele. Na verdade, o que precisa ser levantado são as crenças daquela pessoa que entra no seu consultório. É função do psicólogo minimizar qualquer tipo de crença, preconceitos ou coisas que ele carrega dentro do seu consultório para não interferir também até na forma de observação daquela questão que o paciente traz. Então, tanto faz. O psicólogo pode ou não acreditar em alguma intervenção divina ou alguma intervenção de uma força maior, seja a natureza ou algum Deus ou vários deuses, que isso não significa que vai interferir no trabalho clínico. O que deve ser levado em conta é o que o paciente acredita e aquilo que vai interferir na vida daquela pessoa que entra no nosso consultório. E você, tem mais alguma dúvida para compartilhar com a gente aqui no nosso canal? Se sim, deixa aqui nos comentários ou então entre em contato comigo através do meu e-mail. Vou deixar o site e o contato do meu e-mail aqui embaixo. Entra lá, encaminha para mim as dúvidas que eu venho aqui no canal para tirar as dúvidas exclusivas de vocês que estão aqui comigo no Acidamente. E esse foi mais um vídeo aqui no canal do Acidamente. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like porque assim eu sei que você gostou demais desse vídeo respondendo questões que vocês costumam ter para a gente. E compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer e ajude a divulgar mais informações sobre saúde mental e psicologia para as pessoas ao seu redor. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo aqui no nosso canal. Até mais! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho